Caramba, o que tá rolando aqui? Tudo tá vermelho e dourado nessa sala. Tem uma roleta vermelha aqui com a bolinha girando. E na parede tem uma máquina caça-níquel gigante. E, peraí, tô vendo uma porta vermelha ali no fundo? Isso é muito parecido com o Crazy Time. Mas não, não pode ser verdade. Uau, é isso mesmo. Não tô acreditando. Tchau.